E agora vamos saber um pouco mais do nosso grão. São as curiosidades que o Lúcio Caldeira traz a cada semana no quadro Café e Cultura. Olá, você já ouviu falar nos selos de qualidade da BIC? Eu conto pra você. A BIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, criou em 2004 o PQC, Programa de Qualidade do Café. O objetivo foi criar três categorias para diferenciar os cafés industrializados no Brasil. Os tradicionais e extrafortes são os cafés mais comuns, representam 81% do total consumido no Brasil. Possuem nota de 4,5 a 5,9 na escala da BIC, que mede a qualidade de 0 a 10 pontos. Geralmente, possuem misturas de cafés arábicas com robustas. Os superiores são cafés melhores e ficam na categoria intermediária, entre os tradicionais e extrafortes, e os cafés gourmet. São 100% arábica e as notas ficam entre 6 e 7,2. Por fim, há os cafés gourmet, que ficam no degrau mais alto da qualidade, com notas entre 7,3 e 10. Também são 100% arábica. Três categorias de qualidade diferentes, para três perfis de consumidor. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. Não, mas existe que o curso de Dim систico do fonctionne. Ou por favor do curso deetin 전� intrincer. E agora, pelo menos, vá Carol! E por mais, pelo menos, todo lance, escнаções de um やstito